Então desesperadamente Então vocês se deu bem, que ela levou só um, tá? Tem outro Então, se deu bem, né? De boa noite Então cuidado, amigos! Rondaram o meu rio! Rondaram o meu rio! Era seta feirada de normal empatada Então ele saiu para dar uma relaxada Resolveu numa boate tomar uma cervejela Foi daí que já me sou uma mina solitária Era uma linda glória, mulher glória sexual Seu papo inteligente, seu corpo é igual Seu corpo de vários olhos Ele solou o papel Faz alguma coisa na vez E a defesa foi do mal Ele acordou E saber o que estava acontecendo Na banheira de um hotel Conversam com saco de dinheiro Seu papo inteligente Uma bomba estava conturada Oh meu Deus do céu! Rondaram o meu rio! 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 irtuando o nosso churro! Comigo, porra, Pauline, brother Galera do rock aqui presente Muito obrigado a todos vocês Sacou? Eu queria deixar A primeira vez que eu vou falar sobre isso Nosso querido baixista, o Pedrinho Faleceu com 23 anos Roqueiro muito doido, o Aminante Chiba Mas, tão aí Todo mundo aqui pra representar o rock Sacou? O moleque morreu Tocando rock, e a gente Se Deus der, ou diabo Ou sei lá Quem, sacou? Os aliens, se quiserem A gente vai tocar o rock também Então, srs. senhores Deixem uma mensagem, não pra vocês Mas eu peço que vocês cantem comigo Sacou? Uma mensagem agora Que tudo vai melhorar Porque falta Um ano? Não reclame, trabalha Um ano e meio, trabalha É um ano e meio pra você